Agora é o seguinte, a gente vai para uma dica do nosso quadro Mais Porquê, que é aquele quadro que nos ensina a falar corretamente. Tem muita gente que erra na pronúncia e na escrita desta palavra. A palavra é sobrancelha. Vamos aqui. Oi, Cláudia. Hoje vamos falar de uma parte do nosso corpo humano que fica na nossa face, em cima dos nossos olhos ou acima dos nossos olhos. É a sobrancelha. Mas por que eu estou falando disso? Por quê? Dá uma dúvida. Eu falo sobrancelha ou sombrancelha? Sobrancelha sem a letra M ou sombrancelha com a letra M? Gente, eu tenho que falar sem o M. Sobrancelha, porque ela está sobre os meus cílios. E sobrancelha parece que dá uma sombra. Então, está errado. Sobrancelha. Eu vou aparar a minha sobrancelha para ficar mais bonito ou mais bonita. É isso, gente. Então, vamos falar correto para poder fazer sempre a coisa certa. Ou seja, fazer sempre a sobrancelha. Deixar a sobrancelha sempre bonita.